Pensamento do dia, com Fernando Fraga Olá telespectadores, muita paz e muita luz para você, para sua família, neste momento de fé Amanhã é sexta-feira santa, amanhã é sexta-feira maior Hoje em São Carlos, às nove da manhã e às oito da noite, o padre Edivaldo vai abençoar o povo Nesta quinta-feira santa, vá participar, rua Gastão Vidigal 371, a 50 metros da Praça Itália Bem pertinho do supermercado, vá participar E amanhã gente, é sexta-feira maior, o padre Edivaldo vai estar em Matão E eu vou estar em Araraquara e Ribeirão Preto Em Araraquara, nove da manhã e sete e meia da noite E excepcionalmente às três horas, hora nona como está escrito A hora que Jesus morreu, a hora que Ele entregou o Seu Espírito nas mãos do Pai Ele disse, tudo está consumado, nós vamos estar abenzendo o povo Numa missa excepcional e especial Amanhã, três da tarde, vá ser benzido com o sangue do Cordeiro Vá receber o sangue do Cordeiro, para abençoar as portas e janelas da sua casa Você será ricamente abençoado E semana que vem, padre Edivaldo A missa do curativo espiritual Grande é a expectativa do povo, padre Fernando, para a semana que vem Receberem esse curativo O Senhor vai estar conosco em São Carlos, dia nove às nove da manhã E oito horas da noite Realizando esta missa especial Na rua Gastão Vidigal, 371 A 50 metros da Praça Itália Formem romarias e organizem caravanas E não percam Participe com sua família Da benção da água Senhor, abençoe todos os telespectadores Abençoe o copo com água que tantos colocam para abençoar ao lado do receptor Que assim seja Amém Pensamento do Dia Com Fernando Fraga E aí